Esse é o meu pior pesadelo Pra quem assistiu o último vídeo de All Star Viu que eu tentei passar o modo trial E eu não consegui passar, mano Eu tava no nível 25, 26, por aí E eu não consegui passar E querendo ou não, foi por pouco Foi por muito, mas muito pouco Então hoje eu vou tentar passar o meu pior pesadelo Que é o modo trial nível 1, né Eu vi que vocês comentaram muito aí Que vocês conseguiram passar de primeira Conseguiram passar de segunda Ou até mesmo não conseguiram passar Mas, mano, eu vou tentar de novo Agora que eu tô no nível 30 Eu tenho mais um slot aqui livre E eu coloquei esse personagem aqui Que agora eu esqueci o nome Que o nome dele tá aqui, tá o Alligator, né Mas, velho, ó, eu tô com uma Bulma aqui Tá ligado? Eu também tô com o Goku Que vai ser muito bom pra tentar matar os personagens aéreos E, velho, vamos lá Que, velho, mano Eu tô sentindo que ou vai dar muito ruim Ou vai dar muito bom Ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom Vamos tentar passar, mano Beleza, mano Entramos aqui novamente em nosso pesadelo E, bom, como vocês vêm e sabem, mano Meu único personagem que é bom Pra tancar logo de início É essa personagem aqui De... Ai, que eu sempre esqueço o nome do anime aqui, velho Que é a Ryugo Que é do... Daquela do... Do Ichigo, mano Eu esqueci o nome do anime Mas, enfim Ela é a melhor personagem que eu tenho Porque ela dá 18 de dano A cada um segundo Eu tenho esse outro aqui Que é de 500 Porém, ele é... Se eu não me engano Ataca de 4 em 4 segundos Então, a minha melhor opção É upar a Ryugo E deixar ela com 30 de dano Porque ela vai dar 30 A cada um segundo Então, ela é a minha melhor opção Por enquanto E eu tenho que tentar também Colocar essas blumas aqui O máximo possível Com o maior... O maior... Número de grana possível Então, mano O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou deixar a Ryugo matar Provavelmente vai vir uns... Corredores E vão passar ligeiro, mano Olha lá Já vi uns acelerados ali, ó E ele é o meu maior problema Porque o dia que eu recebo Com a Ryugo matando os personagens Eu meio que tenho que me preocupar Com esses carinha correndinha aqui, ó Se bem que eles estão com... Com pouca vida Então eu posso arriscar Talvez perder um pouco de vida E conseguir colocar Aqui o... Umas bulmas, mano Vai Aqui, ó Não, pera Não, não, calma Dá pra dar mais um opa Mano, velho Eu tô numa situação bem complicada Vai Eu vou pra Ryugo Agora vai dar 32 de dano E vai tancar bem melhor agora, ó 45 Então vai tancar de boa Eu também preciso colocar uns Goku Porém Ryugo Aguenta o máximo possível Porque eu preciso colocar as bulmas Pra formar a grana, mano Mano, eu conseguindo toda a grana possível É... Eu fico um pouco mais confortável Agora vai vir uns acelerados Mata, boa Agora mata o titã Boa, mano Tá Vai uma Bulma Beleza Perfeito Eu vou conseguir opar ela Consigo... Nossa, são mais alguns dólarazinho Vai O Pay Beleza Vou ganhar sem... Semzão Vai vir um Gara Beleza, mano Esse aí, Ryugo Ficar umas... Duas waves segurando Vai ser... Interessante Porém, eu sei Muito bem de que ela não vai conseguir, mano Porém, no momento ela tá tankando muito bem, velho Tá tankando muito, mas muito bem Talvez eu até coloque outra Ryugo ali pra ajudar ela Ah... Tá, vai vir uns Kakashi Ah, já vai vir uns aéreos já, mano Já vai vir uns aéreos Isso é um... Problemaço Tá, eu vou riscar colocar outra Bulma Beleza, tomei Ah... Vai Opa Beleza, mano Tô com... Tô com duas Bulma Vou tentar colocar um Goku aqui, ó Nesse finalzinho Tá 450 Com 365 Preciso mais alguma grana pra conseguir colocar o Super Goku aqui Tá vendo esses acelerados, mano Eles vão perder velocidade na onde? Preciso saber Minha maior preocupação é aqueles aéreos, mano Tá Ok Tá vindo aqui Tá, beleza Não perdiu velocidade ainda Dá pra colocar um Goku aqui já Vou colocar ele Aqui Beleza, mano Perfeito Kakashi aqui também tá miadinho Tá vindo os aéreos, velho Tá Com isso eu vou tentar aproveitar e colocar mais uma Bulma aqui, mano É uma estratégia muito arriscada Porque eu tô colocando toda a minha grana Nos personagens aqui, tá ligado? Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Hum Eu vou colocar outra Ryugo aqui, mano Outra Ryugo Quanto mais Mano, quanto mais na Ryugo dá Nos personagens que saem dali Melhor pra mim Tá Tem um Tem um Titã vindo aqui aceleradaço Eu preciso ver onde eles vão perder a velocidade Tá Ele vai perder velocidade Acho que é mais ou menos nessa curva aqui Então eu preciso colocar outra Ryugo aqui, moleque Tá O Titã já foi Tem um Kakashi Também tá vindo outro Titã Se bem que acho que não precisa colocar agora não Acho que ele vai conseguir levar tranquilo Não Matou Beleza Dá pra dar mais um up Beleza Upamos mais uma vez Ok, mano A partir daqui agora Eu já vou tentar dar um Colocar uma Uns personagens aqui mais aqui na frente Pra tancar, velho Você tá vindo muito forte agora Se eu conseguir colocar um Se eu conseguir colocar ele, mano Vai ser muito bom Tá Calma, calma Mais um pouco Mais um pouco Vai mais um pouco 700 Boa, moleque Ele Já vai ajudar pra caramba, gente Mano Já vai ajudar muito Tá, o Goku aqui por enquanto Vai precisar de um pouco de ajuda Que eu tô vendo Então eu vou colocar uma Ryugo aqui E vou dar um up nele Beleza, moleque Ok, ok, ok Tá indo um pouco melhor Deixa eu diminuir o volume Que o bicho lá Faz um sonsaço, mano Por enquanto tá tranquilo Tá um pouco, né Pelo menos Nossa, esse aqui tá com 50 de vida ainda Os bichos, velho Tá, 750 A gente dá mais um up aqui na Bulma, mano Boa O pay Beleza Eu tô botando, mano Tô botando fé nessas Bulma, velho Não me decepciona Não me decepciona Tá, o Goku vai precisar fazer alguma coisa aqui, velho Tá, ele vai conseguir fazer uma boa Então Os Luffy tem quantos de vida? 50 Suave Tá suave, então Tá, vamos lá Mais um up aqui na Bulma Ok, agora vai dar uma boa grana pra gente Agora eu vou conseguir upar um pouco mais os personagens aqui, mano Vou conseguir dar um up melhor Pra eles darem muito mais dano Tipo, que nem o Paternine aqui Vou dar um up nele pra ele dar mais dano Beleza, beleza, beleza Nossa, tá passando muito, velho Tá passando muito, muito, muito A próxima grana que eu receber Eu vou ter que upar o Paternine ali Colocar um outro personagem Tem que fazer a boa, mano Tá, ó, vamos dar um up nele Beleza Se eu conseguir mais uma grana Eu vou colocar esse carinha aqui Beleza, já vai ajudar bastante Com isso eu vou dar um up aqui Beleza Sobrou alguma grana? Nossa, tá vindo muito Tá vindo muito nego pra cá, mano Não sobrou nada Não sobrou nenhuma grana, velho Tá, calma, calma, calma Vamos lá Suave por enquanto Vamos upar esse Goku aqui Beleza O bicho tá dando 67 de dano Perfeito Tá Acho que por enquanto Esse carinha aqui não são um problema Pra gente, mano Por enquanto não Ó, tá passando uns aéreo Ok Vou dar um up nesse carinha aqui Pra dar um help pra gente Paternine Dá mais um up nele Sobrou alguma grana? Sobrou Vamos upar aqui, ó Boa, moleque Mais 650 pra gente Velho Tá passando a galera Por enquanto Tá passando Porém Velho, tá tranquilo Tamo conseguindo controlar a situação Velho Agora que o supernate Tá aqui mais forte Pelas passas Vai ser um pouco mais complicado Então tá um pouco tranquilo Tá um pouco suave Vou tentar dar um upgrade Aqui na Ryugo 750 Tô com 726 Boa, dá pra dar um up nela Ok, dá 45 de dano A cada um segundo Isso vai ser muito importante Velho Tá, ok Eu vou sobrar Vai dar mais uma grana Vou colocar aqui Hum Tá, 3 mil, mano Eu tô na wave 11 Tá, mano Eu vou riscar Dar mais um up aqui Na bulma, velho Mano A minha fé é totalmente Concentrada na bulma, velho Lá atrás O Goku e a Ryugo Eu tô confiando muito neles Eles vão conseguir Tancar super bem Então Tá vindo uns aéreos Os aéreos Tão quantos de vida? Ai, não consigo ver Tá 50 Ah, tá tranquilo Pro Goku matar, mano 50 de dano Tá tranquilo Pro Gokuzinho matar Tá, vamos lá Eu vou colocar Mais um Partner 9 aqui Pra dar um help E vou colocar Mais uma bulma aqui Pra dar um up Beleza, moleque Perfeito Agora eu vou gastar Um pouco de grana aqui Nesse Goku Beleza Agora tá no nível máximo Então vai ser tranquilo O Kakashi A Ryugo vai conseguir Tancar de boa E esses que tão vindo aqui Também vão tacar Eles vão tacar de boa O Goku Então tá tranquilo Agora eu preciso me concentrar Aqui mesmo Na galera Da linha de frente Agora eu preciso me concentrar Muito neles Então tipo Ele aqui Eu vou upar O Partner 9 Sobrou uma grana Tá, o Alligator Tá tranquilo Por enquanto Vai dar mais um up Coloca aqui Ok, vai sobrar mais uma gana Consegui colocar mais um Boa, mano Mais um Pra dar 1400 Pra gente, velho Se bem que Tipo, já tá num round Bem alto até, né, mano Tipo, já vai acabar o round Daqui a pouco E vai vir o poderoso Bills, mano Então eu vou ter que Tacar todo mundo Aqui na linha de frente Pra tentar matar o Bills Que eu tô ligado Que ele ia tacar daqui Acertando a nossa Nossa basezinha lá, mano Tá, 1750 Vai, vai Opa, opa O máximo O máximo Beleza, tá no máximo Perfeito Tá no máximo Bom, os voadores aqui Vai tá tranquilo também Vamos tacar Suavemente Eu vou passar Eu vou deixar passar esse round Pra eu conseguir juntar O máximo de grana Então, beleza Tá vindo as aí Os aéreos passam tranquilo Os aéreos não são nem problema Pra gente agora, mano Os aéreos a gente A gente consegue controlar Tranquilamente Tá, dá pra dar mais um Up aqui no No Party 9 No Akuma, né Se eu não me engano O nome dele Tá, ok 1200 pra dar o próximo Up, mano 1200 E também vou receber Uma boa grana aqui Dá pra upar Esse aqui no máximo E colocar mais um outro Tá, mil e pouco Vai, vou dar um Next Wave agora Boa Vamos conseguir colocar aqui Beleza 1700 Boa Tá no máximo Vamos colocar outro Nossa senhora Tá, vou colocar outro agora Vamos upar ele No máximo Tentar upar no máximo Mais milzão A gente upa ele Pra nível 3 Vai, 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 vai Boa Milzão Nível 3 Beleza Por enquanto O problema aqui São os aéreos Porém não são tanto problema O Goku vai conseguir Levar tranquilo esses aéreos Então, mano É só a gente se concentrar Aqui em deixar eles Mais fortes possível Pra quando O Bios vim, mano Pra quando O Bios vim, ó Por enquanto Tá saindo uns Uns Vedita ainda Mano Eu acho que é hoje Acho que a gente passa Mano Eu acho que a gente passa Bom, vamos lá Eu juro que eu fiquei Muito triste Porque eu não consegui Passar no último vídeo Mas agora eu tô sentindo, mano Agora eu tô sentindo Vai Mil e cem Dá pra dar mais um up Nesse aqui Mil e duzentos Mil e duzentos e cinquenta Vai, mata só mais um aí Pá Beleza Mil e setecentos e cinquenta Último nível dele, moleque Tá, beleza Se eu conseguir ganhar mais uma grana Eu tentava colocar mais personagem Tá, mil e setecentos e cinquenta Não vai dar aqui Vou deixar passar todos os personagens aqui, mano Aí depois eu dou um next wave Aí eu vou ter que vender também essas bombas aqui Pra colocar mais personagem Vamos lá, mano Vamos lá A gente não conseguiu ganhar no último vídeo Por pouco Por muito pouco, mano Então agora Talvez Eu tô sentindo Eu tô sentindo que vai dar bom Vai, next wave Beleza Wave quinze A gente vai receber a grana aqui Vamos, beleza Recebeu uma grana Não vai receber mais Então a gente vai E agora vende Essas bombas Agora, moleque Mete chumbo nesses personagens aqui, velho Mete chumbo no máximo Beleza Vamos colocar outra aqui Mete chumbo no máximo Beleza Tem cinco mil Vamos lá, então Coloca outra aqui Mete chumbo no máximo, mano Beleza Beleza, mano Tamo com um, dois Um, dois, três, quatro Cinco Partner Nine aqui no máximo, moleque Cinco Cinco Gastei toda a minha grana Focadona neles, moleque Tipo, se tivesse mais um Eu ficava um pouco mais confiante Eu tô um pouquinho em dúvida ainda Falar a real pra vocês Eu tô um pouquinho em dúvida Esses Partner Nine aqui Mas vamos lá, mano Eu vou pro Aligator aqui Não sei, dá pra colocar mais um Dá pra colocar mais um Partner Nine, né, mano Eu vou colocar mais outra aqui Não sei se vai ser um desperdício de dinheiro Não, eu vou colocar outro Eu vou colocar outro Tem espaço aqui? Tem aqui, ó Tá, aqui Coloquei outro aqui Não vai dar pra upar muito ele Porém, é É, mano Ele não vai poder fazer muita coisa isso aqui, não Ó, dá um up nele Agora 158 Vai dar pra fazer uma boa coisinha Beleza, moleque O boss tá vindo Nossa, tomamos Nossa, ele já O Bills, ele ataca a gente, mano Esse é um B.O. do caramba Tá, vai Foca no Bills, mano Foca Nossa, pior que vem o Bills Vem mais um junto com ele, mano Ó, ele já passou Passou um monte aqui Nossa Senhora Tá, ele passou Ainda tem uns aéreos vindo junto com ele, moleque Tá, vamos lá Vou ter que vender eles tudo agora Beleza, vende Nossa Senhora Vende Meu Deus, acho que eu vou perder de novo Vende Tá, vai Vende Vende Ai, não Pera Vai, vende de novo E vende de novo Mais uma venda Beleza Vou focar todo mundo aqui agora Ó, coloca um aqui Coloca outra aqui Coloca outra aqui E outra aqui Vai Opa Beleza Tá no máximo Beleza Tá no máximo Beleza Nossa Não consegui colocar só três, velho Nossa Senhora Meu Deus Tá, tá Nossa, tá matando Mata Mata Boa 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 Build de base Build de base Moleque Build de base Agora somos aéreos Moleque Nossa, perfeito Se eu morrer por esses aéreos Eu juro que eu choro Eu juro que eu deito aqui na minha cama e choro, mano Caraca Boa, mano Boa, boa Demais, demais, demais Tá, eu vou fuzilar esses aéreos agora, mano Eu vou fuzilar esses aéreos, moleque Nossa, eu vou fuzilar eles com o Goku Vou meter Kamehameha na cara deles, mano Vamos fuzilar esses bichos Cadê aqui, ó Mete fuzilo neles Fuzila esses aéreos, moleque Se bem que eles tem bastante vida, né, mano Nossa, eu morri por aéreo Eu vou ficar triste agora É verdade Agora eu tô Tô um pouco preocupado Ó, foi um Beleza, um já foi Ai, caramba Não, acho que dá Vai dar sim, vai dar sim, mano Vai dar sim Tá, outro já vai de base Boa, já foi mais um Mais um de base Tá Tá indo mais um Tá indo mais um Mano, vai dar, velho Vai dar, vai dar, vai dar sim Boa Nossa, 700 e pouco isso aqui Tá, tá, vai dar sim Vai dar sim, moleque Tá, 397 130 131 Vai 42 Boa, moleque Caramba Meu Deus, velho Essa wave aqui Caraca Eu fiquei Eu até tô suando, mano Nossa senhora do céu, velho Consegui passar Tomei um pau Na No último vídeo Tentando passar Essa wave Mas consegui Mano Na mar, né Tipo Meio que Nas finais Realmente a gente Não tava tão seguro Mas conseguimos passar Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Deixa o like Que vai me ajudar bastante De novo aqui no canal Já se inscreva E tem vídeo todo dia, beleza? Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau